O Congresso Nacional retoma suas atividades agora em 2022 e, infelizmente, não vemos pautas positivas. Temos apenas preocupações nesse ano de 2022 e isso vai exigir de todos nós muita resistência. No Senado Federal, os dois temas principais que estamos de olho são o licenciamento ambiental, o principal instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, e um PL que regulariza o roubo de terras, a grilagem. Na Câmara, temos agrotóxicos, caça, ameaças aos recursos hídricos, ameaças gravíssimas às terras indígenas e seus povos. É por isso que, neste ano de 2022, precisaremos de toda a força da sociedade para segurar os retrocessos socioambientais no Congresso e seguir resistindo.